Tentei de todas as formas eu cruzar o Lucas, mas não teve como. Quando eu fui pra Paris, que eu tava lá louca, pintando, olha... Eu vi o nome em Paris, Danilo ficava doido comigo, mas tava lá. E aí, eu liguei pra ele de madrugada e falei assim pra ele, todos os dias minha reflexão aqui tá sendo que merda que eu tô fazendo da minha vida, porque eu tô deixando o homem da minha vida ir embora. Aí ele falou, mas eu não tô entendendo, por que que tu tá me rejeitando assim? Aí eu fui e falei, conta disso, 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 preconceito, nananã. Ele falou assim, ô meu amor, que ele é debochado, cê sabe, né? Ele falou, tô disposta a passar qualquer coisa com você. E aí de quem? Abri a boca pra falar de você. As pessoas são tão assim, ruins, tão perversas, que elas viravam pro Lucas e falavam assim, como é que tu conseguiu comer aquela mulher? Aí ele falava assim pra mim, posso falar pra você o que me falaram? Falei, posso. Aí eu falei, e aí, qual foi a sua reação? Ele falou assim, a minha reação é falar pra pessoa simplesmente. Comi, comi bem, tô apaixonado e você não é pessoa pra estar do meu lado.